Bom dia, queridos meninas e meninos do bordado. Outro dia uma pessoa me perguntou como é que eu bordo fralda, né? Fraldinha de boca ou fralda normal, tecido de fralda. E como ficava atrás? Então, como eu bordo? Eu uso duas camadas de entretela rasga fácil, gramatura 40. Duas camadas dessa. E prendo no bastidor com a fralda. Então, duas camadas de entretela, gramatura 40. Prendo com a fralda no bastidor. E depois que tá preso no bastidor, eu coloco por cima entretela hidrossolúvel. Que é essa entretela de plástico aqui, ó. Essa entretela que parece um plasticozinho. Eu uso entretela hidrossolúvel para fralda, para fraldinha de boca, fralda de bebê. Que eu acho melhor do que usar um plástico. Porque aqui, quando a mãe lavar, ela vai sair aquela entretela e vai ficar bom, né? Não vai ficar aquele plástico que, às vezes, dá pra sentir, tá bom? Eu, depois, é, perguntando, né, como é que fica atrás. Eu limpo bem a fraldinha. Eu vou limpar, vou mostrar aqui que eu tenho algumas bordadas aqui já. Depois que a fraldinha tá bordada. Ó, eu tô com muita bagunça aqui em cima porque eu tô bordando um enxoval. Depois que a fraldinha tá bordada, eu tiro do bastidor, tiro todo o excesso da entretela hidrossolúvel. Pode ver que no meio aqui ainda tem entretela hidrossolúvel. Só que aqui, quando a mãe lavar o enxoval antes do bebê nascer, vai sair tudo isso aqui. E o plásticozinho, ele vai ficar por baixo do bordado. Então, por mais que a gente passe o ferro pra sair, ele não fica tão bom quanto a hidrossolúvel. Eu uso aquele plásticozinho fino pra bordar toalhas de adulto, essas coisas. Mas, como pra bebê, eu prefiro hidrossolúvel, né? Olha como fica lindinho o bordado. E atrás, ó, atrás fica assim. Eu limpo bem o bordado, né? Tiro toda a entretela, o excesso da entretela da rasga fácil, gramatura 40. E fica aqui assim. Se eu usasse a entretela hidrossolúvel também, pra parte de trás, quando lavar, ia sair também a entretela hidrossolúvel. Porque tem a entretela hidrossolúvel, tipo essa rasga fácil. Só que aí, ia ficar o meu bordado, ia ficar feio. Ia desestruturar o bordado. Porque o que tá segurando as linhas esticadinhas é essa entretela aqui atrás. Então, eu aconselho sempre, nas fraldas, usar atrás entretela rasga fácil, tá bom? E aqui na frente, ó, assim ela ficou. Linda, né? Assim, com qualquer tipo de bordado que você fizer, você pode usar esse mesmo sistema, tá? Isso aqui eu bordo na fralda simples, assim. Essa fralda aqui é uma fralda que tinha até a borda aqui, pinta e borde, mas só na fralda, assim, normal. Tudo eu uso esse mesmo sistema, tá bom? Tá gostando das dicas? Aí, se inscreve no meu canal. Deixa o teu like aí no vídeo. Um beijo pra todos. Ative o sininho aí que você vai estar recebendo novas notificações, tá bom? Um beijo pra todos.